Dishonored é um dos melhores jogos de... não, é um dos melhores jogos, ponto. Eu amo demais esse jogo, e o 2 foi melhor ainda. A mesma fórmula fantástica, mas com uma nova personagem, com todo um leque de novos poderes, e Dishonored 2 tem alguns dos melhores levels já criados nos videogames. Na missão Uma Rachadura na Placa, você precisa ficar trocando entre o passado luxuoso e o presente decadente dessa mansão. Já a mansão mecânica é uma casa viva em constante metamorfose. Olha, desculpa, mas isso é genial. A franquia Dishonored é genial. E é por isso que eu fico puto que ela tenha morrido. Isso aconteceu porque Dishonored 2 vendeu extremamente mal, que colocou a franquia em um hiato. Então, na verdade, ela não morreu ainda. Só tá em coma, até porque a Microsoft comprou e nada é certo quando se tem dinheiro infinito pra gastar. Mas o engraçado, que nem é engraçado, é que o ano de 2016 e 2017 pra BT não foi um dos melhores. Jogos como The Evil Within 2, Wolfenstein 2 e Dishonored 2, todos venderam mal, mesmo sendo jogos bons e tendo esses nomes de peso. E só pra você ficar ainda mais frustrado, dá uma olhada nesse vídeo que a Bethesda postou em 2017. A necessidade de salvar os jogadores single-player. juntos, podemos terminar a dor de fazer os jogadores single-player em necessidade. Salve os jogos single-player. Infelizmente pra Bethesda, a sua mensagem não foi ouvida pela Bethesda. Depois desses fracassos de venda, a estratégia da empresa mudou completamente. Na E3, no ano seguinte, ela anunciou Fallout 76, um jogo multiplayer, e Elder Scrolls Blade, um jogo free-to-play pra celular, o que é pior ainda. Depois veio Wolfenstein Youngblood, focado no co-op, e claro, Redfall, o jogo que nem os próprios desenvolvedores queriam fazer, ninguém queria jogar, mas ainda assim foi empurrado pra frente, por causa da sua característica chave, não ser um jogo single-player. Prey de 2017, da Bethesda, é maravilhoso. Ele tem o DNA da Arkane, que faz o Dishonored ser bom, com uma gameplay fluida e divertida, só que agora é um sci-fi. Aqui você tá em uma enorme estação espacial, adivinha, no espaço. Mas não é só por ser um sci-fi que o Prey se diferencia do Dishonored, porque o clima também é diferente. No Dishonored você é o predador, aqui você tá mais pra presa, e é presa de aliens, que por sinal, o mímico é assustador. Não só porque ele parece uma aranha espacial, mas também porque ele pode se transformar e fingir ser qualquer objeto, que faz o clima do jogo ficar muitas vezes pendendo pro lado de terror. E adivinha só, Prey foi outro ótimo jogo que fracassou comercialmente. E a história dele é interessante. Ele era originalmente Prey 2, um jogo que parecia ser super ambicioso e como nada que existia na época. Mas, pra resumir a história, a Bethesda, que era a publisher do jogo, usou algumas táticas meio duvidosas pra conseguir os direitos da franquia. Ela prometeu uma extensão de prazo pro jogo ficar pronto, mas nunca colocou isso no contrato. E o contrato que existia dizia que se o estúdio não finalizasse o jogo até uma certa data, os direitos seriam transferidos pra Bethesda. E foi isso que aconteceu. Sujo. Se os relatos forem verdadeiros. O estranho é que ela fez tudo isso pra ganhar os direitos do nome Prey. Quem liga pra Prey? O primeiro jogo não foi um sucesso estrondoso nem nada do tipo, e o hype que existia pro segundo era mais pelo que o jogo parecia ser. Mas a fase final do plano mirabolante da Bethesda foi pegar só o nome, entregar pra Arkane e fazer um jogo completamente diferente. Não faz sentido, eu não entendi a estratégia. Mas talvez o Todd Howard tava só achando que ia rolar um... It just works. E teria workado. Se a Bethesda tivesse buscado conhecimento, e se ela tivesse feito cursos na patrocinadora desse vídeo, ela teria tido sucesso. Porque a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, tem mais de 95 mil alunos. Mais de 150 cursos na área de design, arquitetura, marketing, que a Bethesda ia aproveitar bastante na época. Audiovisual, negócios, moda, programação, e é claro, games. Agora, se você tá aqui, claramente você ama o mundo dos jogos, e muitos, eu tenho certeza que querem aprender mais, ou mesmo trabalhar na área. Desse jeito, transformando no que é apaixonado, em uma profissão. Como por exemplo, o curso profissionalizante de Gamer Designer e Desenvolvedor Unreal. Pra quem não sabe, o Motográfico Unreal, em que você vai aprender a utilizar no curso, foi utilizado apenas em jogos como... Did I Fallen Order, Sea of Thieves, Hellblade, Fortnite, e um monte de outros. Estudar na EBAC é sua vantagem. Você faz tudo de casa, é online, no seu tempo. Os seus professores são profissionais que atuam no mercado. Durante todo o curso, você vai ter acesso à disponibilidade de vários eventos internos online da área de games. Sem falar que você também vai ter tutoria individual durante dois anos. Tanto durante as atividades e aulas, tirando dúvidas e corrigindo exercícios. Quanto, sei lá, na elaboração do seu portfólio. Tá, DJ? E como eu começo a estudar pra poder criar o Fortnite 2, o Sea of Cops? Então, é só você clicar no link da descrição ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code na tela. E usar o código POMPANO2024 pra ganhar 200 reais de desconto. E ah, você tem tudo isso com opções de parcelamento em até 12 vezes no cartão. Então vai lá, cara. Quem sabe daqui uns anos a gente não vai estar aqui elogiando um jogo em que você trabalhou. É impressionante o quanto o nome é importante pra indústria de jogos. É um clube de gordinhos dono da bola. Quando a criadora de Minecraft, a Mojang, anunciou seu novo jogo de cartas, Scrolls, ela já tomou um processo da Bethesda por infringir a sua marca The Elder Scrolls. E a ameaça deu certo. Mesmo Scrolls sendo só uma palavra, pergaminho, a Mojang decidiu não arriscar e mudou o nome pra Collars Bane. E a Bethesda não parou por aí. Em 2017, o jogo indie Pray for the Gods levou um ameaço pra mudar o nome, já que Pray era uma trademark da Bethesda. É claro que um jogo indie vindo de um financiamento coletivo não ia lutar contra uma gigante. O que fizeram foi até bastante inteligente. Mudaram o nome para Pray for the Gods. E mesmo tendo esse A extra, ainda as pessoas vão ler do jeito certo. Outras empresas também participam dessa brincadeira. A King de Candy Crush Saga decidiu que a palavra Saga era só sua e de mais ninguém. E processou, por exemplo, o estúdio de The Banner Saga. E a Monster, hein? E a Monster? Uma empresa de energético processando quem usa a palavra Monster, o que pode causar confusão. Indo pra cima da Ubisoft, com o Gods and Monsters, que virou Immortals Fenyx Rising. Foi pra cima de Monster Hunter. Tá Nintendo com o Pokémon, porque no Japão é Pocket Monsters. Isso sem falar do monte de outras empresas que sofreram por usar a palavra Monster nos seus jogos. Ou seja, um nome carrega muito poder nos videogames. Não é à toa que 93% dos jogos AAA são sequências, segundo eu olhando pra imagens de jogos AAA no Google. É por isso que Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido de 2023, mesmo sendo um jogo medíocre. Eu ainda vou falar sobre Hogwarts Legacy, só que eu ainda preciso de tempo pra... E é por isso que é tão impressionante quando um nome tão forte quanto Harry Potter ou Hogwarts não só falha em tornar um jogo um sucesso, mas tem quem diga que é o motivo do seu fracasso. Marvel's Midnight Suns é um jogo fenomenal. É uma mistura de X-Con com Deck Builder e até Persona. O jogo é simplesmente da Far Axis, uma desenvolvedora que fez e faz nada mais nada menos que jogos aclamados por geral como X-Con e Civilization. Então pô, ela fazendo um jogo da grande Marvel pra estourar de vendas, né? O jogo flopou pra c... A nossa primeira teoria é que os fãs de X-Con e Civilization não queriam um jogo da Marvel. Eles queriam X-Con e Civilization. E eu me incluo nessa, eu admito que eu fiquei um pouco puto quando eu vi esse anúncio. Eu não sei se o tipo de público que gosta desses jogos mais lentos de estratégia é o mesmo que gosta de filmes de ação cheio de explosão da Marvel. A segunda teoria é que em 2020 teve o lançamento do Marvel's Avengers, que é um jogo ruim. E foi feito basicamente pra farmar dinheiro em cima dos fãs. E mesmo usando um dos nomes mais rentáveis da história do cinema, ele conseguiu fazer bem menos dinheiro do que o esperado. Em 2021 anunciaram Midnight Suns, com um trailer que sinceramente parecia muito que ia ser um Marvel Avengers-like. Mostrando skin e os carambolas. Então geral pode ter ficado com preconceito do jogo. Eu mesmo fiquei. O que pode ter ajudado no flop que teve. Um produtor do jogo disse que fazer um jogo da Marvel era uma oportunidade boa demais pra se recusar e é difícil culpar ele. Mas às vezes eu queria que a indústria dependesse menos daquilo que já deu certo e tivesse mais ideias novas. Midnight Suns me surpreendeu, mas eu ainda preferia uma nova IP do que mais uma coisa da Marvel. Mas eu entendo. É mais fácil dizer que isso é mais do que você já gosta do que convencer as pessoas de algo novo. De qualquer jeito, o meu nome é Fuji, o meu é DJ e esse foi mais um episódio de Pompano. Pompano, o canal de vídeos que não passa pano pra nenhuma empresa. Meu Deus do céu. Pô, foi bom. Surpreendentemente bom. Pompano, o canal de vídeos que não passa a ser mais do que você já gosta 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 do que